Quem anda pela rua da cidade percebe a grande movimentação que é nas ruas que dão acesso aos principais comércios do município. Nossa equipe de reportagens esteve conversando com o gerente da Caixa Econômica do município e nos falou sobre as medidas que foram tomadas para tentar evitar ao máximo a aglomeração que se forma em frente ao mesmo. A primeira coisa que fizeram foi separar o pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial. O gerente fala que fizeram uma parceria com a CESPA, com a PAE e a ONG Renascer. Juntos iniciaram um plano para organizar e melhorar o atendimento. Ele também fala sobre o apoio da SEOB, Polícia Militar, Tiro de Guerra e Prefeitura Municipal de Breves. Além dos apoios desses órgãos que estão recebendo, a Caixa Econômica está tomando todos os cuidados necessários para o atendimento. Álcool estão sendo borrifados na entrada e na saída para a higienização dos mesmos. Só é permitida duas pessoas por cada terminal do Caixa, com distância de dois metros. Além de senhas com o número da documentação. Já o atendimento dentro da agência está reduzido para 50% da capacidade, com distanciamento de um metro. Também foram contratados mais cinco seguranças para ajudar no atendimento. O mesmo também informa que a agência recebe o monitoramento da Secretaria de Saúde. Outro detalhe importante é que as mamães que levam seus filhos para a fila não poderá entrar com eles na agência. E quem não estiver utilizando máscaras, não será permitido a entrada no mesmo. Música Música Música